Vem cá, tirar dinheiro em caixa instalado em mercadinho virou motivo de perigo, hein? Você faz isso? Você vai lá no caixa eletrônico em algum mercado perto da sua casa? Criminosos explodiram mais um. Foi agora há pouco, na zona sul de São Paulo. Com o ataque, o dispositivo de segurança do caixa eletrônico logo foi acionado. Destroços espalhados por todos os lados. Até os vidros de lojas próximas foram atingidos. O supermercado, no extremo da zona sul da capital paulista, foi alvo de uma quadrilha que aproveitou a madrugada para agir. Os quatro homens chegaram em um carro preto, estacionaram na frente do mercado e jogaram os explosivos no caixa eletrônico. Apesar de todo o estrago, o explosivo usado pelos quatro criminosos não foi o suficiente para estourar as gavetas de aço, onde ficam armazenadas as cédulas. Segundo a polícia militar, eles fugiram aqui do local, no mesmo carro preto em que chegaram para cometer o crime. Para dificultar a chegada da polícia, os suspeitos deixaram o ônibus atravessado na avenida. O motorista que iria começar o trabalho foi rendido. Os caixas eletrônicos são alvos constantes dos criminosos por não ter, normalmente, proteção de pessoas em volta dele. Dentro destes dispositivos, podem ser armazenados até 2 milhões de reais, se for abastecido somente com as notas maiores, de 200. Mas, o mais comum, é que os caixas recebam notas de 100, 50, 20, 10, 5 e 2 reais. A polícia analisa imagens das câmeras de segurança da região para tentar identificar e prender os criminosos. A polícia analisa imagens das câmeras de segurança da região para tentar identificar e prender os criminosos.